Olá, gente! Tudo aqui com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, gente, no vídeo de hoje é a parte 2 do vídeo dos meus presentes de aniversário que eu mostrei pra vocês. Só que hoje eu vou mostrar pra vocês, na verdade, as comprinhas que eu fiz em setembro. No outro vídeo eu mostrei os presentes que eu recebi e nesse eu vou mostrar as comprinhas. Olha, foi pouca coisa até, até porque eu ganhei, né, muita coisa. Se você não viu o vídeo, vai lá ver, vou deixar aqui no card. Então, assim, eu tô acrescentando algumas coisinhas que eu comprei um pouco antes, mas que eu tava procurando há muito tempo e que eu gosto muito. Então, vamos lá. Gente, tem de tudo um pouco, tá? Eu literalmente tô mostrando tudo que eu comprei em setembro até agora. Então, vamos começar com uma ordem cronológica. Eu vou começar pelo que eu comprei antes de setembro, que eu queria mostrar pra vocês. Que é esse coturno aqui, gente. Eu queria muito, muito, muito uma bota. Uma bota não, mas especificamente duas, que é um coturno e outra de cano alto que eu vou mostrar pra vocês já. Essa velizura aqui, ó, olha isso. Não foi cara, tá? Caso vocês estejam perguntando, eu acho que foi... Não, não lembro, não vou lembrar, mas eu sei que não foi caro pelos preços que eu e minha mãe a gente tava vendo. Olha isso, olha os detalhes. Tem um saltão. E eu fiquei muito feliz, gente, que quando eu provei essa bota na loja, eu andei, né, pra ver como é que era, se era confortável e tudo mais. E a moça chega pra mim e fala, nossa, você é modelo? Eu fico... Sim, nossa, eu só... Ela conseguiu identificar só pra eu andar, gente. Eu fiquei muito, 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 muito feliz. Eu vou colocar aqui embaixo a loja que eu comprei, porque eu não vou lembrar o nome, tá? Eu sei que foi no Shopping Esplanada, daqui de Sorocaba. E a próxima bota... Ai, gente, gente, tô muito feliz, eu queria mais essa bota, foi um sacrifício e consegui. Que é essa daqui, ó. Sim, gente, bota de cano alto, altíssimo, altíssimo, altíssimo. Vai ter um joelho isso daqui. E eu queria muito essa bota pra usar no festival que eu vou, no Primavera Sound, que vai acontecer em novembro. Yes! Vou passar calor, talvez, mas eu queria muito, 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 porque eu já tenho um look na minha cabeça que vai ficar show sensacional. E essa bota aqui, gente, eu comprei lá em Fernandópolis, na cidade da minha avó. Então, assim, não sei se tem alguém perto de Fernandópolis, ou se alguém mora lá, mas eu comprei na Amarelinha, que é uma loja muito famosa de sapatos lá, tem tudo, tem tudo, tudo, tudo. Tem um zíper aqui. E é isso mesmo, na outra bota eu não mostrei pra vocês. Mas é só de amarrar aqui, ó, é só de encaixar e amarrar. Agora, vamos para realmente as cumprinhas de setembro. Quer dizer, eu comprei nas férias, eu acho. Primeiro, uma coisa nada a ver, gente, o livro. Comprei esse livro aqui, comprei não, pedi pro meu irmão comprar. Que é o Fahrenheit 451, eu comecei a ler, mas não terminei, como vocês podem ver, ó, lê isso daqui. Mas eu tô lendo, gente, tá? Eu tô me esforçando pra ler. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ler, eu lejo muito rápido dos livros, tá? Eu sofro no meu grupo de amigas, tá? Eu sofro, porque as três leem, as três ficam falando de livro, e eu fico lá assim, ó. E não, não tô disposta a ler livro pra ficar conversando, porque é um saco, tá? Desculpe todos os book... Como é que fala? Não sei o que vem. Book 100? Book 100 também, gente. Mas desculpa, não dá, não dá. Não consigo, não consigo gostar de ler. Ah, mas você não achou ainda um livro que você gosta. Gente, eu já li livro de tudo quanto é tipo, e não vai, só não vai. Eu já aceitei, tá? Vamos para os cosméticos? Vamos! Comprei, gente, esse daqui, que é um creme. Comprei lá na Sephora, e tava em promoção, foi bem baratinho até. Não lembro quanto foi mesmo, eu sei que foi baratinho, tá? Por eu ter comprado na Sephora, é porque tava barato. É um creme que não serve apenas para hidratar, e sim para dar um brilho. Como eu sou modelo, é quando a gente vai tirar foto de biquíni, lingerie, essas coisas, a gente tem que ter um óleo para passar, para ficar brilhando a pele. E eu achei esse creme, que é melhor do que óleo, eu não sei, não gosto de passar óleo na pele, fica meio grudento, eu não gosto. Esse creme não ficou, minha mãe testou na hora, e eu comparei com outro produto que tinha lá, que era como se fosse um olhinho, e esse aqui ganhou, foi melhor. Recomendo. E é simplesmente para deixar brilhando a pele mesmo, tá, gente? Agora vamos para o famigerado rímel. Gente, esse rímel deu tanto trabalho, mas tanto trabalho que assim, ó, tem que ser abençoado isso daqui, entendeu? Eu também comprei na Sephora, só que eu comprei pela internet. Deu uns errinhos aí na hora de chegar? Deu bastante, mas eu consegui resolver com eles, eles foram super atenciosos, deu tudo certo, gente. Consegui resolver pelo e-mail. Nem passava pela minha cabeça que eu ia conseguir resolver alguma coisa por e-mail, mas tudo bem, né? Voltamos aí das pedras. Ele é da Too Faced, não sei se vai dar para ver aqui, e é o Better Than Sex aqui. Ele é muito bom. Eu estou usando ele agora, aliás. Faz um tempinho que eu passei, então, não sei se já saiu o efeito. As desculpas que eu dou. E é real esse antes e depois, tá, gente? Eu testei na minha amiga, por isso que eu quis comprar, e estava em promoção. Esse rímel é R$190,00. Quando eu fui comprar, tinha uma promoção, que foi bem no dia que lançou a linha da Selena Gomez, na Sephora. Aí, eles colocaram um monte de coisa em promoção para poder mudar o foco, né, da compra, para não ficar só na marca da Selena Gomez. Aí, eles deixaram isso aqui por R$113,00. De R$190,00 a R$113,00. Só do rímel ter essa espessura aqui de pincel, você já sabe que é bom. E antes desse rímel chegar, minha mãe deu um dela, que é da Lancome, que é esse Hypnose... Ai, vai estar passando aí para vocês. Hypnose Drama. Eu achei muito bom também. E é bem parecido o pincel, ó. Ele é curvadinho e é volumoso, sabe? Muito bom também, é muito aprovado, gente. Os dois são muito bons. Eu gostei mais do The Too Faced, o Better Than Sex, porque ele deixa mais juntinho, mais ajeitadinho, mais organizadinho. Esse aqui deixa muito... Deixa bem grandão, assim, mas você tem que arrumar com outro pincel. O meu, pelo menos, aconteceu isso. Não sei se o de vocês aconteceu. Comprei esse aqui também, gente, que é para hidratar o lábio. É de baunilha. E ele tem esses pontinhos aqui, ó, pretinhos. Esse é o único defeito dele porque fica saindo na boca. Então, quando você passa, fica esses pontinhos pretos aqui. E parece que é sujeira. E eu nem acredito, gente, eu dei muita sorte na Sephora esse dia, porque... Sim, gente, vocês nem estão me enxergando. Mas a maquiagem Fenty Beauty, para quem não conhece, é a marca da Rihanna. Estava em promoção e eu comprei, eu comprei a base dela. Mesmo sendo branca, que nem um palmito, e a marca foi focada para pele mais escura. Mas tudo bem, a gente comprou, consegui achar. Ia ser o último da minha cor. A cor é número 11, bem cor de palmito. Gente, eu nem abri para vocês terem ideia, porque eu não tive a oportunidade de usar base ainda. A minha está acabando e, olha, estou abrindo com vocês. Que emoção! Eu nunca achei que ia ter uma base dela, porque é uma base maior chiqueta. Eu esqueci que ela é assim. Nossa! Gente! Gente, olha. Olha, você passa a mão, você sente. A chiqueza do negócio. Nossa, vem um tubão, esse aqui vai durar a minha vida inteira. Gente, que chique. Aí você, coisa assim, ó. Uma paleta. Nossa! Nossa! Muito chique, adorei. Olha, e isso aqui é muito grande, gente. Na minha cabeça. Mas se eu derrubo isso daqui, eu me jogo de prédio. A caixa já é bonita. Imagina a base. Outra coisa que eu fiquei muito, muito, muito feliz, assim, ó, radiante, foi esse bode da Valiser. Eu sempre quis um bode da Valiser. E agora eu consegui, gente. Ele é preto, de manga comprida. Eu tenho foto com ele, eu vou deixar aqui. Ele é lindo demais. Olha isso. As costas é assim também. É em V. Apaixonada. E, gente, Valiser não tem como, tá? Valiser é meio carinho mesmo. E eu não decoro preço de nada, tá? Então, vou perguntar pra minha mãe quanto foi as coisas. Eu acho que tá meio promoção isso daqui também, porque eu fui na Outlet. Mas se bem que aquele Outlet, gente, é uma enganação. Porque aquele Outlet não tem nada, né? Só de vez em quando tem umas promoções. E aquele Outlet tem preço de shopping normal. E por último, mais ou menos importante. Uma das coisas que eu mais necessitava. Que era, realmente, eu já estava precisando. É uma bolsa maior, porque a minha bolsa é pequenininha e não cabe quase nada. Agora que eu tô levando, tipo, carteira, chiclete. Tô levando um monte de coisa. Tô precisando de mãe, entendeu? Comprei essa bolsa aqui da Coach. Que também está em promoção, gente. Vocês perceberem que tudo que eu tenho aqui é promoção. Gente, olha o avião ali, passando. Ai, que voltando. Eita, passou a sombra dele aqui. Essa bolsa, gente, é bem grandalhona, entendeu? Olha a minha cabeça. Olha a bolsa. E ela não tem divisória. Ela é só um bloco, assim. E eu amei. Eu simplesmente amei. Ela estava... Esse eu lembro o preço, porque foi eu que cliquei lá pra comprar no site. No caso, minha mãe que botou o cartão, né? Ela estava por 200 reais e com a promoção estava 100. Gente, olha isso. Valeu muito a pena, tá? Ó. E eu queria muito uma bolsa quadrada, estruturada. Que é esse tipo de bolsa assim. E não é aquelas amolingóide. E, na verdade, meu sonho é de consumo, assim. Não de consumo, mas o que eu queria mesmo, assim. A bolsa ideal era uma da Arezzo. Eu vou botar a foto dela aqui. Só que custa o quê? Mil reais. Eu acho que eu vou gastar mil reais em uma bolsa. Nem que ela tá tussa. Só que é linda. É linda, linda, linda. Perfeita. Era assim que eu... Desse jeito, assim, ó. Mas eu não consegui achar nenhuma por menos de 500. Não rola, né, gente? A gente tem que ser consciente também. Então, mas foi essa bolsa mesmo. E eu sou muito feliz com essa, gente. Porque eu gostei bastante. E vou estrear hoje. The Shops. E, gente, acabou. Vídeo curtinho, sim. Mas foi legal, né? Vai falar que foi legal. Deixa até o like pra provar que foi legal mesmo. Se você gostou, gente, se inscreve. Deixa aí nos comentários se você gostou. Sua opinião do que eu comprei e tudo mais. Deixem sugestões de vídeos pra eu fazer. Porque eu atendo. Pode demorar um pouquinho, mas eu atendo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!